Uma senhora de 72 anos morreu atropelada nessa manhã ao tentar atravessar a pista na Avenida Bonocor. Hoje, a repórter Tialia Cruz flagrou vários pedestres tentando atravessar em local errado, em uma das regiões mais movimentadas de Salvador. A Avenida Vasco da Gama é uma das mais movimentadas e para facilitar a travessia dos pedestres foram instaladas passarelas como esta, que também dá acesso a um ponto de ônibus. Mesmo assim, flagramos muitas pessoas se arriscando para cruzar a via entre os carros. Adultos, crianças e até idosos se aventuram. Se a pista está parada, não custa nada passar, né? Não é arriscado não ver um carro de repente, uma moto? Só que a travessa sem olhar, não é mais pressa, né? Quem tem paciência para olhar também, dá para ver, né? Esta senhora confessou que já foi atropelada três vezes, mas insiste em correr risco em uma travessia perigosa. Tem um pavô a passarela, aí eu atravesso, venho de uma pista e eu corro. Estou velha, mas corro. Mas não tem medo não de causar um acidente? Já fui atropelada três vezes. Já foi atropelada? Três vezes, três, três vezes. Mesmo assim, insiste em atravessar na avenida? Isso, para não atrasar, né? Às vezes a gente vai para um lugar, entendeu? Aí atrasa. Então, aí, essa pistinha agora mesmo eu passo. No canteiro da avenida, este homem tentou atravessar, mas voltou atrás. Ele ficou por mais alguns minutos esperando o fluxo diminuir e desistiu. Luciano fez a mesma coisa. Esperou o tráfego de veículos reduzir para cruzar a pista. Com certeza é arriscado. Eu não recomendo a ninguém fazer isso que eu estou fazendo. Com o movimento intenso, ele acabou desistindo. A Vasco da Gama é uma avenida que concentra muitas lojas comerciais e também pontos de ônibus. E é nela que ocorre o maior número de atropelamentos na capital. Em segundo lugar, no ranking das vias que mais registram atropelos, está a ACM. E em terceiro, a Avenida Otávio Mangabeira. Os dados são da Transalvador, que contabilizou de janeiro até agora 400 acidentes envolvendo pedestres, com 17 mortes. Na manhã de hoje, Dona Julieta dos Santos, de 72 anos, foi mais uma vítima. Ela foi atingida por um carro quando foi tentar atravessar a Avenida Mário Leal Ferreira, conhecida como Bonocô. O motorista fugiu sem prestar socorro. O que chama a atenção é que só no trecho principal da via existem quatro passarelas para pedestres. Alertamos aos condutores para a questão da responsabilidade legal, mas ao pedestre para que seja sensível e respeite a legislação usando os equipamentos de segurança. Ele, sem dúvida alguma, é que vai evitar o acidente e evitar a fatalidade em caso desses acidentes.